Socorro! Por favor, me ajude! Relaxa! Eu vou tirar você daí! Quem é você? Kid Danger! Ah, eu não acredito que o Capitão Man tá com você! Não, só eu! Não fica tão entusiasmada! Fica calma, fica calma! Você! Kid Danger? É! Quer dizer, é, 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 isso, sou eu! Ah! Kid Danger! O que foi? Posso tirar uma selfie com você? A gente vê isso depois, Robert! Tá bem, esquece! Ah! O que aconteceu? É, o elevador meio... O que se foi? O quê? Pra onde ele foi? Uns 79 andares pra baixo! Eu não acredito! Fica tranquila, tá segura! Pronta pra subir? Sim. Es-espera... Só um segundo. E aí, Kid Danger! Posso tirar uma selfie com você? Agora não, Robert! Segura a frente! Tá bom. Poço, avante! Nossa fわか 만� zam does merely um diaания já! Colle Q1 E aí... E aí... Acho que isso! E aí... E aí... E aí... E aí...